Salve, salve, rapaziadinha! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao rap do Satoru Gojo, do canal Asseto 7 Minutos. Mas, antes de tudo, deixa eu avisar que eu tô bem gripado, então se vocês notarem alguma diferença na minha voz, é isso. E também, antes de tudo, eu quero agradecer vocês. A gente já tá pertinho de bater 64 mil inscritos no canal. Muito obrigado do fundo do meu coração. Eu sou muito grato a cada um de vocês. E tamo junto, velho. Lembrando também, temos 5 vídeos de assim e de anão aqui no canal. Então, deixa o seu like, se inscreva no meu canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Isso é muito importante, porque você recebe na hora a notificação de qualquer vídeo novo que eu posto. E tamo muito no engajamento do canal. Segue no Instagram, me segue na roxinha, entra no nosso treinador do Discord. Deixa aqui nos comentários sugestões de outros raps de vídeo pra eu reagir. O link original reagido vai estar na descrição do vídeo. E, dito isso, vamos pro som. Então, vamos que vamos. Já tô com o meu fone direto pro canal 7 Minutos. Rap do Satoru Gojo, de Jujutsu, mais poderoso desse mundo todo, do seu Nerd Hits. Em 3, 2, 1, play. Essa música já tá disponível na sua plataforma digital preferida. Link na descrição. Edição por Q. Ó o homem. Na voz do Pablo. É trapzinho. É. Nossa. Tá. 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 Cabeças arrancadas Olha essa bandana na minha cara Maldições perdem versos Antes de irem pra luz Vão ver meus olhos absos Poção de domínio Nossa Ó Mure pro show Percebição e comunicação Recipitando infinitamente cada ação É irônico não Quando perceber tudo em sua volta Não vai dar pra fazer nada Morre Sério que seja o que tinha me matado Mano nem se preocupa porque você é fraco Uff Quem mandar aqui sou eu Os anseios são fúteis Bando de covarde com suas transições inúteis Papo retro Hoje um revolucionário Eu exato respeito sem ser Não tem ninguém como eu São feitos seres Quando sou um beijo Maldições perdem versos Antes de irem pra luz Vão ver meus olhos é blu Mure pro show Posição de domínio Música Brabo mano Essa música foi mais calminha né véi Música Brabo mano Muito foda Muito foda É mano tipo assim Quando eu vi que era o Pablo Eu já sabia que ia ser uma música mais na vibe E não tanto na agressividade Tá ligado Uma música mais melódica assim E um trapzinho Eu gostei muito de verdade Cara é uma vibe muito da hora Combinou demais com a música velho E com a letra desse rap Com a edit Ficou muito boa Gostei muito velho Meus parabéns aí Pablo Que trampo foda velho E mano Jujutsu Kaisen Foi um anime que tipo assim Eu sabia que ia ser bom Tá ligado Só que quando eu comecei a assistir ele Eu simplesmente não consegui parar mais Eu lembro que tipo Tava na quarentena assim Eu tava com corona Tá ligado Inclusive E cara Eu maratonei esse anime De um jeito absurdo assim E foi muito da hora velho Foi uma experiência incrível Tanto é que eu já assisti ele duas vezes E cara Eu não me arrependo Porque de verdade cara É cada personagem um melhor que o outro O best friend velho É uma figura cara Ele é um dos meus personagens preferidos De Jujutsu velho O best friend é muito foda Se não o meu preferido Mas eu acho que o meu preferido mesmo É o Sukuna Tá ligado Eu acho que a ordem é tipo Sukuna Best of friend Fushiguro Ipaki o Nanami também Eu vi uma coisa dele que eu fiquei triste Mas Nanami é muito foda E cara Jujutsu é um anime que se você não assistiu ainda Bom Se você tá aqui é porque você já viu Mas se você não assistiu por algum motivo Assista que vale a pena É um anime muito top velho E cara Falando um pouco da música velho O beat ficou muito da hora A vibe dessa música Ficou outro nível Eu já sabia que ia ser boa Porque é o Pablo E ele quando ele faz Esse trapzinho dele A vibe fica muito boa Tá ligado Ele usa bastante Tipo O autotune Só que ao mesmo tempo Que ele usa bastante Quase não dá pra perceber Porque ele usa muito bem E é só em partes específicas Fica muito top A mixagem ficou muito boa A edição ficou super boa também E cara Meus parabéns Música foda Mas enfim rapaz Esse foi o vídeo Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Lembrando temos 5 vídeos Dia sim dia não Aqui no canal Então deixa o seu like Se inscreva no meu canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum conteúdo Muito importante Como eu já havia dito Você recebe na hora A notificação de qualquer vídeo novo Que eu posto Me ajuda muito no engajamento do canal Segue no Instagram Me segue na roxinha Entra no nosso servidor do Discord Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros raps e vídeos Pra eu reagir E é isso mano Tamo junto Vocês são brabo Até o próximo vídeo E falou